Olá, meu nome é Bruno Sacramento e esse é o meu vídeo para a Mostra SESC Layout de Blanc. E nesse vídeo eu vou mostrar como eu transformo roupas de brechó em peças de figurino utilizando a técnica do upcycling. O upcycling é a reciclagem das roupas e é uma técnica sustentável que tem sido utilizada para se contrapor à poluição massiva da indústria da moda, que é uma das mais poluentes do mundo. E nesse vídeo eu vou mostrar como eu utilizo a técnica do upcycling na produção dos meus figurinos, desde a concepção, confecção, a finalização e a pós-produção. Espero que vocês gostem e assistam até o final. Esse é o meu croquis que eu construí a partir das minhas referências. E agora eu estou indo no brechó atrás de peças que estejam nessa paleta e que me ajudem a construir essa peça. Vamos lá! E aí E aí E aí Esse aqui é você Não tá aparecendo teu rosto não, tá? Só tô mexendo mesmo Esse vai, né? Vai que já vão querer me contratar por aí O patrão não vai desfaiar Como vocês podem ver, a minha paleta de cores mudou bastante Porque no brechó não havia as cores que eu queria Que eu tinha planejado Então eu parti pro plano B E trouxe vários vestidos nessas tonalidades de verde e de rosa e roxo Então pra dar continuidade Eu primeiro vou abrir todas as peças E depois produzir um segundo toque Vou mostrar pra vocês que nessa minha ida ao brechó Na hora de escolher as peças Eu priorizei peças que tivessem bastante textura Que tivessem esses tipos de acabamento Pra trazer bastante informação pra esse figurino Tem bastante franzido Tem muito frizzado Muita textura É lindo, né? O legal é que quase todas as peças escolhidas possuem forno Então eu já noto que isso me dá o dobro de tecido pra trabalhar no final E isso é muito bom pro meu processo Depois de ter descosturado todas as peças Eu começo a elaboração do meu croquim E ao mesmo tempo vou testando as ideias do meu manequim Depois de decidir quais peças eu vou trabalhar no figurino Eu disponho na manequim Monto o meu croquim E depois parto pra costura Vamos lá? Música Música Nesse momento eu começo a construir o lado rosa Da minha saia E utilizo a minha manequim Pra auxiliar na hora do corte Música Música Esse é o momento em que eu dou os acabamentos finais da saia E junto as duas partes O lado rosa e o lado verde E junto as duas partes E junto as duas partes Ela já está finalizada e de acordo com o croquinha E agora nós vamos para essa parte de cima Para a construção da parte de cima do meu look Eu escolhi dois tons de verde E para auxiliar a minha construção dessa peça Eu utilizo minha manequim de mulagem Onde eu disponho o tecido sobre ela E vou decidindo o corte e a modelagem que eu quero E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa é a camisa semi-pronta Já quando ele encaixava E agora eu estou no processo de decidir qual dos tecidos usar para fazer Essa peça já existia no meu acervo E também foi comprada no brechó E eu gosto muito da estampa dela e eu estava aguardando para um momento especial E acho que esse momento é muito oportuno Então eu vou usá-la para fazer uma composição com lenço Nesse look Aqui eu disponho o lenço na manequim Para ver como vai ficar com o look E parto para o mesmo processo De acabamentos e de cortes Aqui como vocês podem ver Houver algumas alterações da manga Para deixar o look mais harmonioso E eu também vou trabalhar com algumas aplicações de pedrarias E esse é o momento de confecção E aplicação dessa joia na peça Confeccionei também alguns acessórios para compor Hoje quem vai modelar para mim é a Tiana Ferreira Arrançando esse look E em breve a gente vai ver como vai ficar Esse é o momento de produção das fotos A gente vai já fotografar Fizemos algumas joias e acessórios para complementar o look E agora E agora fiquem com o resultado do trabalho Que vocês podem conferir em Arroba da Builder.Lab No Instagram E agora fiquem com vocês Tchau.